O telefone vai tocar e uma notícia de vitória vai chegar. É Deus te honrando, é Deus fazendo, é Deus sabe fazendo situações, criando lá para você lhe cantar recursos para te honrar. E o tempo da espera acabou, o teu telefone vai tocar e você vai se alegrar, porque Deus manda lhe dizer que você vai comemorar muito e você vai ver o trabalhar, o agir e o mover de Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, aleluia a Deus. E o Senhor tem visto que você tem confiado e Deus tem visto que você tem perseverado e a roda vai girar e vai ser ao teu favor. E é Deus fazendo, é Deus cumprindo, é Deus te exaltando. Porque o Senhor viu, filha, quanto que você sofreu, o quanto que você perseverou. Homem de Deus, mulher de Deus, lavá sua e decantará. E o Senhor viu tudo que você tem enfrentado. Mas o Senhor manda lhe dizer, vou eu honrar, vou eu mudar, vou eu virar a página da sua vida. Porque o Senhor, Ele está contigo, Ele está te contemplando, Ele está te vendo. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o Senhor manda lhe dizer, filha, eu vou fazer, aleluia, acontecer uma grande virada na tua história. Porque Deus é um Deus que faz, Deus é um Deus que tem poder e operando, Deus quem impedirá, aleluia, nada e nem ninguém pode impedir o agir de Deus. O fluir, o trabalhar e o mover. E eu vejo Deus movendo. Há algo na tua vida que estava muito parado. É ou não é desse jeito? Tem coisas aí que estava muito tempo parado. Tem situações aí que estava muito tempo estacionado. E você chorando, e você lutando, e você tentando. Mas o negócio não ia para frente de jeito nenhum. Mas o Senhor vai fazer andar a partir de hoje. É profeta que é só para quem quer. Vai escrevendo aí, a partir de agora vai andar. A partir de hoje eu vou prosperar. Aleluia, porque o Senhor vai fazer dar certo. O Senhor vai fazer cooperar. E os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Mas são as coisas que Deus já tem reservado e preparado para aqueles que o amam. E o Senhor já preparou o cenário da tua exaltação, mulher de Deus. Homem de Deus, o Senhor já preparou. Aleluia, o cenário da tua exaltação. E tem algo aí que vai vir. Tem algo aí que está chegando. É uma grande bênção, é um grande presente. É uma grande providência do Senhor. Eita que é forte o Brasil. Chegando para a sua vida, para a tua história. Porque teve gente que falou para você, tu acha que vai acontecer. Irmão, tem pessoas que vêm para matar os sonhos. Tem pessoas que o inimigo usa para querer fazer você triste. E às vezes até pessoas perto. Até pessoas do meio da parentela, da própria família. Vêm para querer enterrar os teus sonhos. Para querer fazer você desacreditar. Ela não é desse jeito daquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida. Mas o que Deus tem para você é grande e ninguém apaga. O que Deus tem preparado para você é grandioso e ninguém vai anular. Ninguém pode apagar as promessas de Deus na sua vida. Ninguém vai atrapalhar o que Deus tem para te entregar. E Deus está falando aqui, eu estou ressuscitando os sonhos. Aquele sonho que talvez você por uma situação deixou de sonhar. Talvez por uma palavra de inveja você deixou de desacreditar. Mas o Senhor está falando, eita, lava sua vida, e cantarada, e cantarada, e cantarada, filha, volte a sonhar. Homem de Deus, mulher de Deus, volte a acreditar. Porque a última palavra, ela não vem do homem, ela vem de Deus. E a palavra de Deus para a tua vida é de honra, é de vitória, é que vai dar certo. Aleluia, já deu tempo e já deu certo. Eu vejo a roda girando, Deus te surpreendendo. E toda a boca que se levantou com pura inveja contra a tua vida para querer te frustrar. Para querer te ver fracassando, vai cair para o terra. Os teus inimigos vão sair envergonhados, porque o teu Deus está investindo nos teus projetos. Não entrou nesse vídeo por acaso. Deus te trouxe aqui nesse canal no YouTube, Matheus Ribeiro Oficial, para lhe dizer que você vai vencer e vai dar a volta por cima. E os teus inimigos vão ver a tua vitória. Já vai escrevendo aí embaixo, os meus inimigos verão a minha vitória. Escreve aí embaixo, os meus inimigos verão a minha honra. Porque já tem dupla honra acontecendo. Já tem dupla honra chegando. E o Senhor está falando, filha, vai acontecer. Olha para cá, irmãos, é forte, eu vou entregar. Vai acontecer uma grande reviravolta. E essa reviravolta é para te honrar. E essa reviravolta é para mudar o quadro. Irmão, você que está chegando agora, deixa o teu like aí nesse vídeo, deixa o joinha, amém? Aleluia. Deixa a tua curtida nesse vídeo. Ô, glória a Deus é forte, Brasil, vai acontecer um reboliço. Como assim, missionário Mateus? Para te abençoar. É Deus fazendo, glória a Deus. É Deus agindo, aleluia. Porque o teu Deus, ele é fiel, ele é vivo, ele é poderoso. Para mudar o quadro da tua história. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além de forma abundante do que um dia você pediu, o Senhor imaginou. E sabe, já está tudo preparado. Tem alguém aqui que Deus está falando, você vai viver uma grande restituição. Você vai viver uma grande reviravolta. Porque, eita, que Deus está operando. Deus está trabalhando. Ora, a fé vem do ouvir, ouvir a palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. Ela não volta vazia, ela transforma. E aonde a palavra de Deus chega, algo tem que acontecer. Aonde a palavra de Deus chega, o milagre tem que surgir. E vai chegar um milagre muito grande na sua vida. Eu vejo a mão de Deus te levantando. Você crê, escreve aí, eu recebo. Eu vejo a mão de Deus te exaltando. Filha, filho, eu vejo o Senhor fazendo coisas novas. Eu vejo chegando uma notícia de honra, de confirmação, de vitória. Tem uma confirmação aqui acontecendo. Naquilo que tu estava pedindo para Deus, direção. Naquilo que tu estava pedindo para Deus, sabe, um direcionamento. Eu vejo um direcionamento. Tu falando, Senhor, será que é para mim? Será que eu faço? Será que eu continuo? Papai está falando, continua, porque é Ele que vai te honrar. Porque o que você não pode, o teu Deus pode. Você está entendendo o mistério? Aonde você não pode ir, o teu Deus, Ele vai. O que você não pode fazer, o teu Deus, é Ele quem vai fazer. É Ele quem vai agir por você e para te abençoar. Eita, decantos, decantos, aleluia, glória a Deus. É Ele quem vai agir para te honrar. É o teu Deus quem vai agir para te abençoar. Escreve aí, é o meu Deus quem vai agir para me honrar. Escreve aí, é Deus quem vai agir para me exaltar. Porque o Senhor está falando, essa tristeza, ela vai embora. Essa angústia, ela vai sair dos teus caminhos. E eu vejo uma felicidade chegando. Uma alegria muito grande chegando para o teu coração, para a tua vida. E a partir de hoje vai ser tudo diferente. E a partir de hoje vai ser tudo maravilhoso. Porque o Senhor, Ele opera. O Senhor, Ele faz, Ele te entrega. E os teus adversários vão sair envergonhados. Os teus inimigos vão cair para o terra. Com a cara na poeira, sim, é forte, Brasil. Porque o Senhor vai esmagar a cabeça da serpente. O Senhor vai confundir os teus inimigos. E os teus adversários vão sair envergonhados. Todos que acharam que iriam ver o teu fim. Todos que acharam que iriam ver a tua vergonha. É eles que vão sair. Eita, glória a Deus, aleluia. Envergonhados ficarão. Todos os traidores, invejosos, os teus inimigos. E Deus vai fazer, irmãos, toma a posse. Um reboliço de vitória. Deus vai fazer um reboliço de mudança. Porque é preciso Ele mudar o teu quadro. A tua vida, a tua história. E vai ser de uma maneira gloriosa. De uma maneira grandiosa. De uma maneira maravilhosa. Porque os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Mas são as coisas que Deus já tem reservado e preparado para aqueles que o amam. Deus já preparou algo novo. Deus chega hoje com a tua honra. Deus chega hoje para mudar. Escreve aqui embaixo. Deus chega hoje com a minha honra. Deus chega hoje para mudar. Amém, queridos? Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Você que for novo por aqui, se inscreva no canal para receber novos vídeos. É gratuito. Ativa o sininho de notificações na opção todas. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Lembrando, queridos, que a minha nova música, O Senhor Te Quer Feliz, estará disponível para vocês ouvirem em todos os lugares, no teu dia a dia. Dia 19 de novembro agora, em todas as plataformas digitais de música. É uma música ungida, bonita, que nós fizemos com muito amor e umidade para abençoar a tua vida. E dia 20 agora, de novembro, às 6h20 da tarde, o videoclipo oficial estará disponível aqui no meu canal. Aguarde. Deus abençoe.